Gente, é quase inacreditável, todo mundo ficou chocado que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, junto com o seu secretário de educação, Renato Feder, abriram mão de cerca de 10 milhões de livros didáticos para os nossos alunos do estado de São Paulo. Qual era a justificativa? Não, em São Paulo os alunos vão ter acesso tudo à internet. Como se os alunos de fato tivessem acesso à internet? E sustentando a tese absurda de que livros são substituíveis. Mas foi revelado que está por trás dessa palhaçada. Na verdade, o Renato Feder é um dos sócios de uma empresa que vende computadores. E adivinha? A Secretaria de Educação de São Paulo fez um contrato com essa empresa para, supostamente, distribuir notebooks para os estudantes de São Paulo. É de uma disfarçatez. É quase inacreditável. Eu digo quase, porque a gente sabe muito bem do que esses bolsonaristas são capazes de fazer. A gente viu nos últimos quatro anos no governo federal. Por isso que é tão importante que a gente siga denunciando. Nosso mandato mesmo já tomou iniciativas, junto ao Tribunal de Contas da União, junto ao Ministério Público Estadual. E é fundamental que professores, pais e alunos se levantem contra esse governador e esse secretário de Educação.